O Reino de Deus É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz O Reino de Deus é sonho de fraternidade e amor O Reino de Deus é sonho de fraternidade e amor É um tempo de luz e magia, sem medo, sem luto e sem dor É um tempo de luz e magia, sem medo, sem luto e sem dor O Reino de Deus é força de braços que se levantam O Reino de Deus é força de braços que se levantam Promessa de uma vitória aos que lutam e nunca se cansam Promessa de uma vitória aos que lutam e nunca se cansam O Reino de Deus é a luta de um povo organizado Que não foge nunca da luta, não se deixa ser explorado Que não foge nunca da luta, não se deixa ser explorado Olha o Reino de Deus chegando, ele já está aqui Olha o Reino de Deus chegando, ele já está aqui É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz O Reino de Deus é canto, alegrando a vida da gente O Reino de Deus é canto, alegrando a vida da gente É como um acalanto, nos faz seguir em frente É como um acalanto, nos faz seguir em frente Olha o povo sorrindo e cantando, Javeta presente aqui Olha o povo sorrindo e cantando, Javeta presente aqui É gente com a gente lutando, mostrando o caminho a seguir É gente com a gente lutando, mostrando o caminho a seguir Olha o Reino de Deus chegando, ele já está aqui Olha o Reino de Deus chegando, ele já está aqui É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz Olha o Reino de Deus chegando, ele já está aqui Olha o Reino de Deus chegando, ele já está aqui É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz É o amor se concretizando, fazendo o povo feliz Agora são dois mil anos de história e caminhada Agora são dois mil anos de história e caminhada Formando comunidade na certeza da chegada Formando comunidade na certeza da chegada Aproveita e vem pra cá Aproveita e vem pra cá Aproveita e vem pra cá Para ser comunidade não basta só reunir Para ser comunidade não basta só reunir É preciso pensar juntos e lutar pra construir É preciso pensar juntos e lutar pra construir Aproveita e vem pra cá Para ser comunidade é preciso muito amor Lutar e vencer o mal e pisar sobre a dor Aproveita e vem pra cá Para ser comunidade tem que amar e construir Para ser comunidade tem que amar e construir Uma vida diferente desta que está aí Uma vida diferente desta que está aí Aproveita e vem pra cá Aproveita e vem pra cá Para ser comunidade é preciso organizar Para ser comunidade é preciso organizar Todo povo oprimido e a cabeça levantar Aproveita e vem pra cá Aproveita e vem pra cá Força que ele nos dá Força que ele nos dá Aproveita e vem pra cá Aproveita e vem pra cá Para ser comunidade é preciso agradecer Para ser comunidade é preciso agradecer A Javé é o Deus da vida, nossa força pra vencer A Javé é o Deus da vida, nossa força pra vencer Aproveita e vem pra cá Aproveita e vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Para ser comunidade é preciso perdoar Para ser comunidade é preciso perdoar Todo mal que nos ofende não nos deixa caminhar Todo mal que nos ofende não nos deixa caminhar Aproveita e vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aproveita e vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Então vamos aprender com os primeiros cristãos Então vamos aprender com os primeiros cristãos Como se faz partilha e se vive como irmãos Como se faz partilha e se vive como irmãos Aproveita e vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aproveita e vem pra cá Vem pra cá Vem cá É tão bom ver você estar aqui E sentir essa paz que faz feliz Ver o amor e a alegria acontecer O céu azul, o sol bonito Sempre lindos de se ver É tão bom ter você como amigo E sentir a certeza desse abrigo Ver o sol se levantar Novo dia começar Toda luz os nossos sonhos clarear Ei amigo, meu irmão, meu companheiro Vou correr o mundo inteiro Pra poder anunciar Que é bom ter um amigo Cada dia mais irmão Isso faz ser mais feliz O coração É tão bom ver você estar aqui E sentir essa paz que faz feliz Ver o amor e a alegria acontecer O céu azul, o sol bonito Sempre lindos de se ver É tão bom ter você como amigo E sentir a certeza desse abrigo Ver o sol se levantar Novo dia começar Toda luz os nossos sonhos clarear Ei amigo, meu irmão, meu companheiro Ei amigo, meu irmão, meu companheiro Meu irmão, meu companheiro Vou correr o mundo inteiro Pra poder anunciar Que é bom ter um amigo Cada dia mais irmão Isso faz ser mais feliz o coração Ei amigo, meu irmão, meu companheiro Vou correr o mundo inteiro Pra poder anunciar Que é bom ter um amigo Se um dia toda a dor doer mais forte Se eu perder os rumos do meu caminhar Se a vida for tão dura Com os sonhos de amar Mesmo assim não esquecerei de ti, Jesus Se o sol se pôr mais cedo que o costume E a noite encher de sombras meu olhar Se a relva não for verde O bastante pra deitar Mesmo assim eu quero te amar, Jesus Mesmo que disserem veja O amor não vale mais Contra toda a esperança Contra toda a esperança O caminho é tu, Jesus Não me esqueça Um só segundo No amor que tu me dás Contra toda a mentira Tua verdade é minha luz Minha luz Se a utopia nunca se concretizar Se a luta começada for em vão Se os sonhos se perderem Como mera ilusão Mesmo assim eu acredito em ti, Jesus Se o silêncio não trouxer uma canção Se meu canto não fizer o mundo irmão Se as mesas não se encherem De uva, trigo, vinho e pão Mesmo assim eu te seguirei, Jesus Mesmo que disserem veja O amor não vale mais Contra toda a esperança O caminho é tu, Jesus Não me esqueça Um só segundo No amor que tu me dás Contra toda a mentira Tua verdade é minha luz Vida 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 luz Ah, se desses teu pão, ah, se desses teu peixe O mundo não teria tanta fome e tanta dor Ah, se repartisses, ah, se fosses irmão Olhavas em torno de ti e arrependido davas a mão Mas tu te fechas naquilo que tens És egoísta querendo só ter E aqueles que enriquecem a ti estão pelo mundo a morrer Mas tu te fechas naquilo que tens És egoísta querendo só ter E aqueles que enriquecem a ti estão pelo mundo a morrer Ah, se desses teu pão, ah, se desses teu peixe O mundo não teria tanta fome e tanta dor Ah, se repartisses, ah, se fosses irmão Olhavas em torno de ti e arrependido davas a mão Mas tu queres o que não é teu Te fechas em teu mundo buscando prazer E aqueles que deleitam a ti e aqueles que deleitam a ti estão pelo mundo a morrer Ah, se desses teu pão, ah, se desses teu peixe Ah, se desses teu pão, ah, se desses teu peixe O mundo não teria tanta fome e tanta dor Ah, se repartisses, ah, se fosses irmão Olhavas em torno de ti e arrependido davas a mão Mas tu só pensas no mundo subir Pisar os irmãos querendo poder E todos os que servem a ti estão pelo mundo a morrer Mas tu só pensas no mundo subir Pisar os irmãos querendo poder E todos os que servem a ti estão pelo mundo a morrer Ah, se desses teu peixe Ah, se desses teu pão Seria o milagre do amor nas mãos de Jesus no rosto do irmão Ah, se fosses irmão Ah, se fosses irmão Olhavas em volta de ti Imitavas o Cristo Repartia teu pão Pela estrada vou Não posso parar Vou levando o amor Não posso parar Canto uma canção Não posso parar Pois eu sigo o amor Não posso parar Não posso parar Não posso parar Pois eu sigo o amor E o amor é caminhar Não posso parar Não posso parar Pois eu sigo o amor E o amor é caminhar Vou além do mar, não posso parar Passo vales, vou, não posso parar Subo tantos montes, não posso parar Pois eu sigo o amor, não posso parar Não posso parar, não posso parar Pois eu sigo o amor e o amor é caminhar Não posso parar, não posso parar Pois eu sigo o amor e o amor é caminhar Vou pelo deserto, não posso parar Pelo campo vou, não posso parar Cortando as estradas, não posso parar Pois eu sigo o amor, não posso parar Não posso parar, não posso parar Pois eu sigo o amor e o amor é caminhar Não posso parar, não posso parar Pois eu sigo o amor e o amor é caminhar Vou fazendo versos, não posso parar Aprendendo vou, não posso parar Quem ensinar eu tenho, não posso parar Pois eu sigo o amor, não posso parar Não posso parar, não posso parar Pois eu sigo o amor e o amor é caminhar Não posso parar, não posso parar Pois eu sigo o amor e o amor é caminhar Vou muito feliz, não posso parar Alegrando vou, não posso parar E de novo eu canto, não posso parar Pois eu sigo o amor, não posso parar Não posso parar, não posso parar Pois eu sigo o amor e o amor é caminhar Não posso parar, não posso parar Pois eu sigo o amor e o amor é caminhar Música Eu canto e decanto esta nova canção Nascida da vida do sim e do não Eu faço e refaço um novo esperar Cantando e amando eu quero chegar Chegando dançando com força de amar Vem a paz esperada no solo a brotar Tão quente semente de amor e justiça Vencendo a tristeza, o ódio, a cobiça É paz que refaz um novo amanhã Na dança da vida com gesto de irmã Eu quero e espero um novo viver Na entrega, na busca, no amanhecer Eu canto e decanto esta nova esperança Que nasce na paz, na fé, na bonança Eu faço e refaço um novo caminho A espera do amor, da vida sem espinhos Música Eu canto e decanto esta nova canção Nascida da vida do sim e do não Eu faço e refaço um novo esperar Cantando e amando eu quero chegar Chegando dançando com força de amar Vem a paz esperada no solo a brotar Tão quente semente de amor e justiça Vencendo a tristeza, o ódio, a cobiça É paz que refaz um novo amanhã Na dança da vida com gesto de irmã Eu quero e espero um novo viver Na entrega, na busca, no amanhecer Eu canto e decanto esta nova esperança Esta nova esperança Que nasce na paz, na fé, na bonança Eu faço e refaço um novo caminho A espera do amor, da vida sem espinhos Eu faço e feliz Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver a juventude abordar Eu quero ver, eu quero ver, todo jovem ocupando seu lugar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver a juventude abordar Eu quero ver, eu quero ver, todo jovem ocupando seu lugar Hoje tudo está difícil, não dá nem pra acreditar Muito jovem ainda tem medo, até mesmo de esperar Mas se a gente der as mãos pra fazer o luteão, este mundo vai mudar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver a juventude acordar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, todo jovem ocupando seu lugar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver a juventude acordar Eu quero ver, eu quero ver, todo jovem ocupando seu lugar Vida roça ou da cidade, não importa o lugar Interessa é o coração e jamais desanimar Realizando a união, os jovens darão as mãos e terão seu lugar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver a juventude acordar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, todo jovem ocupando seu lugar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver a juventude acordar Eu quero ver, eu quero ver, todo jovem ocupando seu lugar Nas veredas dessa vida, há um Deus que nos conduz Nos dá força e alegria, Ele é a nossa luz Ilumina o caminho, a gente não está sozinha, o companheiro é Jesus Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver a juventude acordar Eu quero ver, eu quero ver, todo jovem ocupando seu lugar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver a juventude acordar Eu quero ver, eu quero ver, todo jovem ocupando seu lugar Nossa voz hoje é forte, fruto da nossa união Ela vence toda a morte, refaz a ressurreição É gritada na dureza, mas com a grande certeza que lutar não é em vão Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver a juventude acordar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, todo jovem ocupando seu lugar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver a juventude acordar Eu quero ver, eu quero ver, todo jovem ocupando seu lugar Oi, Jesus, como vais? Estou aqui Eu senti saudades tuas e voltei O meu coração cansado vem agora te dizer Oi, Jesus, estou aqui e eu vim te ver Oi, Jesus, como vão os meus irmãos? Eu andei distante e quase me esqueci Que não sou sozinho, eu tenho alguém esperando por mim Oi, Jesus, voltei e agora estou aqui Oi, Jesus, meu irmão, meu camarada Companheiro sempre junto nessa estrada Vim agora, vim te ver Eu te amo e vim dizer Oi, Jesus, eu não consigo te esquecer Oi, Jesus, meu irmão, meu camarada Companheiro sempre junto nessa estrada Vim agora, vim te ver Eu te amo e vim dizer Oi, Jesus, eu não consigo te esquecer Oi, Jesus, como vão os meus irmãos? Eu andei distante e quase me esquecer Que não sou sozinho, eu tenho alguém esperando por mim Oi, Jesus, voltei e agora estou aqui Oi, Jesus, meu irmão, meu camarada Companheiro sempre junto nessa estrada Vim agora, vim te ver Eu te amo e vim dizer Oi, Jesus, eu não consigo te esquecer Oi, Jesus, meu irmão, meu camarada Companheiro sempre junto nessa estrada Vim agora, vim te ver Eu te amo e vim dizer Oi, Jesus, eu não consigo te esquecer Hoje eu vou caminhar Seguir Jesus pelo caminho Deixar pra trás a segurança E nessa dança não chegar sozinho Sei que virá a cruz Mas sei, ele estará comigo Vencendo a dificuldade Na tempestade será sempre abrigo Sei que virá a cruz Mas sei, ele estará comigo Vencendo a dificuldade E na tempestade será sempre abrigo Jesus, eu te respondo sim Veja, eu estou aqui Tenho todos os defeitos Um andar sem jeito Mas quero servir Toma o meu coração Pequeno, mas já quer crescer Coração de quem deseja Entrar nessa peleja Para te seguir Na estrada vejo tanta gente Esperando Jesus passar Só sei que eu vou tão contente Jesus vai à frente Para nos guiar Você que está aí parado Levante e vem participar Segui Jesus por essa estrada Nessa caminhada Para transformar A morte e tanta ferida Em novos sinais de vida Então será ressurreição E todo mutirão Será pra festejar Jesus, eu te respondo sim Veja, eu estou aqui Tenho todos os defeitos Um andar sem jeito Mas quero servir Toma o meu coração Pequeno, mas já quer crescer Coração de quem deseja Entrar nessa peleja Para te seguir Na estrada vejo tanta gente Esperando Jesus passar Só sei que eu vou tão contente Jesus vai à frente Para nos guiar Você que está aí parado Levante e vem participar Segui Jesus por essa estrada Nessa caminhada Para transformar A morte e tanta ferida Em novos sinais de vida Então será ressurreição E todo mutirão Será pra festejar Jesus, eu te respondo sim Veja, eu estou aqui Tenho todos os defeitos Tenho todos os defeitos Um andar sem jeito Mas quero servir Toma o meu coração Pequeno, mas já quer crescer Coração de quem deseja Entrar nessa peleja Para te seguir Jesus, eu te respondo sim Veja, eu estou aqui Tenho todos os defeitos Um andar sem jeito Mas quero servir Toma o meu coração Pequeno, mas já quer crescer Coração de quem deseja Entrar nessa peleja Para te seguir Jesus, eu te respondo sim Veja, eu estou aqui Tenho todos os defeitos Um andar sem jeito Mas quero servir Toma o meu coração Em morte em toda beira Há sonhos despedaçados A gente ficando rica Que deixa o irmão de lado Mas há também muita força E sempre a união Pra gente mudar a história Só basta juntar as mãos Tem fome e tem doença Tem vida que foi pisada Sinais de tanta cobiça De gente que é malvada Mas há também muito amor Crescendo com esperança E há uma grande certeza Um dia haverá festança Tem festa e tem banquete Mas não entra quem é pobre Pra se sentar nessa mesa Só se for rico ou nobre Mas também tem mutirão E gente que não se dobra Pois aprendeu desde cedo Não ser massa de manobra Se a morte ronda o presente Também já rondou o passado Por isso a injustiça Caminha a passo largo Meu sonho é utopia Mas vai ser realizado Pois eu acredito muito Que Deus está do nosso lado Tres casos e falcatruas Como uns em nosso país Fazendo a minha gente Viver sempre infeliz Mas há tantas margaridas Crescendo em nosso jardim Nos dando a esperança Que a morte vai ter um fim Tem terra que não produz E cerca por todo lado Jagunço que mata a gente Para defender o gado Mas também há resistência De gente gastando a vida Crendo que ainda é possível Viver sem tanta ferida Esquadrão que faz a morte Na vida e na cidade Achando que muda o mundo Fazendo a crueldade Mas também tem companheiros Ditando uma nova forma Doando as suas vidas Nos dizem que o amor é a norma Se a morte vão dar o presente Também já rondou o passado Por isso a injustiça Caminha a passo largo Meu sonho é utopia Mas vai ser realizado Pois eu acredito muito Que Deus está do nosso lado Quando eu tenho um amor Eu tenho a paz no meu caminho Eu tenho a paz no meu caminho Sigo sempre em frente Não estou sozinho Canto mil canções Junto minha voz aos passarinhos Levo a certeza Deus me tem carinho E assim eu sou feliz Canto pra louvar Toda criação Toda forma de amar Quero sempre mais Quero sempre mais Ser filho e ser irmão Cada dia instrumento Da vida e do perdão O meu coração se alegra Bate como um tambor No ritmo marcado Diz que só vale o amor Segue o caminho Lindo flores, muita luz Se anima e vai depressa Se anima e vai depressa A chegada é Jesus E assim eu sou feliz Canto pra louvar Toda criação Toda forma de amar Quero sempre mais Ser filho e ser irmão Cada dia instrumento Da vida e do perdão Esse momento tá Tá lindo demais Esse momento tá Tá lindo demais Tem amizade Tem paz de verdade Tem muita união Tem comunidade Tem muita igualdade Nós somos irmãos Esse momento tá Tá lindo demais Esse momento tá Tá lindo demais Tem liberdade Tem fraternidade Tem graça e calor Tem comunhão No vinho e no pão Também tem amor Esse encontro tá Tá lindo demais Esse encontro tá Tá lindo demais Tem amizade Tem paz de verdade Tem muita união Tem comunidade Tem muita igualdade E nós somos irmãos E nós somos irmãos Esse encontro tá Tá lindo demais Tá lindo demais Esse encontro tá Tá lindo demais Tem liberdade Tem fraternidade Tem graça e calor Tem comunhão No vinho e no pão Também tem amor Essa vida Essa vida tá Tá linda demais Tá linda demais Nosso sonho tá Tá lindo demais Nossa gente tá Tá linda demais Nossa gente tá A esperança tá Tá linda demais E a caminhada tá Tá linda demais Essa vida tá Tá linda demais Nosso sonho tá Nosso sonho tá Tá lindo demais Nossa gente tá Tá linda demais E esse encontro tá Tá lindo demais Esse momento tá Tá lindo demais A esperança tá Aeô, aeô, comunidade é a força do amor Aeô, aeô, comunidade é a força do amor Pelo direito de sonhar e ser feliz E fazer este mundo mais irmão Construir com mais vida este país Ver a justiça habitar o nosso chão Aeô, aeô, comunidade é a força do amor Aeô, 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 comunidade é a força do amor Pelo direito de ocupar nosso lugar Ter sempre voz, não passar a nossa vez Pra ver o sonho um dia se realizar Aeô, aeô, comunidade é a força do amor Aeô, aeô, comunidade é a força do amor Aeô, 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 comunidade é a força do amor Aeô, aeô, comunidade é a força do amor Pelo direito de trabalho e lazer Pelo direito de trabalho e lazer Pela saúde e também educação Pois são direitos de quem luta pra vencer Os desafios da triste competição Aeô, aeô, comunidade é a força do amor Aeô, aeô, comunidade é a força do amor